Bom dia, Tião Prado, bom dia! Você que acompanha o Ponta por Informa, vamos lá com o nosso boletim esportivo, você também acompanha seu, Corá FM 91.5. Vamos então com as nossas informações esportivas desta quarta-feira, dia 17 de abril, né Tião? Tá lá de Copa do Brasil, ontem nós tivemos um jogo, Vila Nova deu um importante passo rumo à quarta fase da Copa do Brasil, na noite de ontem ao vencer o Bragantino do Pará por 2 a 0 no Olímpico Pedro Ludovico em Goiânia. O ex-Corinthians Danilo abriu o placar no primeiro tempo e Rafael Silva fez o segundo na etapa final. Os dois gols foram em cobranças de pênalti. Com essa vitória, a Vila Nova pode perder por até um gol de diferença na partida de sábado, às 15h, no Mangueirão, em Belém, e ao Bragantino resta vencer por pelo menos 3 gols, já que uma vitória por 2 de vantagem, né, leva a decisão para os pênaltis porque empataria o confronto. Logo aos 7 minutos, Danilo foi puxado pelo adversário dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti, convertido pelo experiente jogador. Vila Nova chegou a fazer o segundo aos 15h, mas Rafael Silva estava impedido e o gol foi anulado. Aos 26h, Danilo sentiu uma lesão muscular e deu lugar para Michel Douglas. E o substituto do experiente meia perdeu uma chance incrível, né. Juninho bateu rasteira, a bola acertou a trava e voltou nos pés do atacante que mandou por cima. Na volta do intervalo, o Vila Nova continuou melhor que o Bragantino e assustou, né. E uma cabeçada do Rafael Silva, que foi por cima do travessão. Aos 25h, o time goiano acabou ampliando a vantagem novamente em um pênalti, né. Facundo Boné foi empurrado por Bruno Limão dentro da área. Rafael Silva só deslocou o goleiro na cobrança, fazendo o segundo gol da equipe goiana. O Vila Nova que vai com a vantagem diante do Bragantino do Pará, né. Vamos ver o que acontece aí no jogo da volta, já marcado para o sábado, porque a Copa do Brasil já está na quarta fase, né. Por exemplo, hoje a Chapecoense disputa contra o Havaí sua quarta final no domingo, né, do campeonato catarinense. Mesmo dia em que o Corinthians decide o título paulista contra o São Paulo em busca do tricampeonato. As duas equipes agora, né, vão começar a pensar, só vão pensar nos respectivos estaduais a partir do jogo de hoje à noite, né. Porque agora o foco é o primeiro jogo, o jogo de ida, né, da Copa do Brasil, pela quarta fase. Jogo marcado para a Arena Condá às 20h30, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai. A volta será no dia 24 de abril na Arena Corinthians. Nas fases anteriores, a Chape eliminou São José, Misto e Criciúma, enquanto Criciúma passou por Ferroviário, Avenida e Ceará. Os critérios de desempate seguem os mesmos da terceira fase, sem o gol qualificado, com a disputa de pênaltis prevista no caso de igualdade no placar agregado. Apesar de a final do Catarinense ser disputada em partida única e ainda por cima na ressacada, caso não vai aí, a relevância da Copa do Brasil não permite que Ney Franco se dê ao luxo de poupar jogadores. Então vai com força máxima, né, na equipe catarinense, porque precisa da sua... precisa fazer um bom resultado, né. E eu... vamos ver aqui, além desses jogos, né, além do jogo que eu disse, Corinthians Chapecoense, que está marcado para as 20h30, tem ainda Santos e Vasco da Gama, marcado um pouco mais cedo, às 18h15, o Fluminense também às 20h30 joga contra o Londrina, são jogos desta noite pela Copa do Brasil, três partidas, né, então tem... Aliás, são três partidas, e uma amanhã tem Santos e Vasco da Gama, Chapecoense e Corinthians, Fluminense e Santa Cruz, e amanhã tem Bahia e o Londrina, o jogo será lá na Fonte Nova, em Salvador. E os jogos da volta estão marcados no dia 24 de abril, o Vasco da Gama recebe o Santos, o Corinthians recebe a Chapecoense, o Londrina no dia 25 joga contra o Bahia e também no dia 25 o Santa Cruz joga contra o Fluminense no jogo da volta da Copa do Brasil. E pela Sul-Americana, nós tivemos jogos ontem também, mas três times garantiam a classificação para a segunda fase da Sul-Americana. O Colom não encontrou dificuldades, diferente do Súlia e do La Equidad, que passaram nos pênaltis. Depois de uma vitória por 3x0 no Peru, o Colom voltou a levar a melhor sobre o Deportivo Municipal, com uma vitória por 2x0 na Argentina. O nome da partida foi Sandoval, que marcou os dois gols dos hermanos. O Súlia não teve tanta facilidade assim mesmo depois de ter vencido na Bolívia por 1x0. O Nacional Potosi devolveu o placar na Venezuela e levou a decisão para os pênaltis, melhor para o time venezuelano. O Súlia se classificou. A outra vaga na segunda fase também foi preenchida nos pênaltis, depois de La Equidad e Independiente empatarem sem gols no tempo normal. Os colombianos levaram a melhor sobre os paraguaios e se classificaram para a segunda fase da Sul-Americana. Então nós tivemos aí o Súlia da Venezuela, mesmo sendo derrotado nos pênaltis, se classificou ao vencer o Nacional Potosi da Bolívia. O Colom ganhou do Deportivo Municipal do Peru por 2x0, se classificou. La Equidad e Independiente empataram em 0x0 e La Equidad acabou se classificando para a fase seguinte da Copa Sul-Americana. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Seu Corá FM e também no Ponta Porã Informa.